Atenção! Sugiro que assista na resolução 1080p, rumo a São Miguel dos Milagres, Alagoas. Você está no canal, MDL Moto Vídeo. São Miguel dos Milagres é um município brasileiro do estado de Alagoas, o qual localiza-se ao leste do estado. Sua população estimada em 2022, era de 8.482 habitantes. O município foi fundado em 1960, e fica a 100 quilômetros da capital alagoana. Os moradores deste município são chamados de Milagrense ou Miguelense. Você sabia que através deste canal MDL Moto Vídeo você poderá conhecer municípios do estado de Sergipe, Bahia e Alagoas? Pois é! Vem conosco, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like para ajudar o canal. Sua participação é indispensável. MDL Moto Vídeo Você está no canal, MDL Moto Vídeo. A área com sobra tem de sol. Sobra um galera. Show de bola aqui, hein? A una na na! A una na! A una na! E aqui está a praia de São Miguel dos Milagres, no estado de Alagoas. Esta praia de São Miguel dos Milagres, possui mar calmo, limpo e refrescante, ideal para quem procura sossego e tranquilidade, possui extensa faixa de areia para agradáveis caminhadas. A praia possui piscinas naturais formadas na baixa maré e sendo possível adquirir passeio até elas. O local também possui restaurantes para melhor lhe atender. Vale a pena conferir. Que fonte da hora. Que fonte da hora. Que fonte de São Miguel, hein? Que fonte da hora. Se gostou, compartilha com seus amigos.